Prepare suas flechas, estique bem o cordão dos seus árbitros, pegue aquela roupinha verde que está guardada lá no fundo do armário, e se você não tem um cavanhar, trata logo de ir pintando no rosto, porque vem aí mais um filme de arqueiro no cinema. Eu não estou falando de uma adaptação do Arqueiro Verde, nem uma continuação do Senhor dos Anéis com o Léguas, e muito menos de um filme só do cavião arqueiro. Afinal de contas, quer me assistir um filme só, guardado na arqueiro no cinema. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Aidente. Como é que vocês estão? Como é que está vocês? Tudo junto? Como é? Tudo beleza? Está tudo chuchu? Está vindo por aí mais uma adaptação baseada nas histórias do Robin Hood, Príncipe dos Ladrões. Esse novo filme vai se chamar Robin Hood A Origem. É aquela historiezinha básica, do cara que rouba dos ricos para dar aos pobres, e mora na floresta com um bando de amigos. Porém, meus queridos amigos, esse vídeo aqui não se trata de um review desse filme. Vou falar dele somente mais lá pra frente, e você vai ter que ficar comigo até o final pra poder saber o que eu vou falar sobre ele. Porque, na verdade, meu querido amigo, este vídeo que você está assistindo agora faz parte do quadro onde eu reúno os nomes de todos os atores ou atrizes que interpretaram um personagem qualquer. Este vídeo aqui é mais um da série quem já interpretou, trazendo pra vocês agora Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões. Vou trazer pra vocês uma lista completa de todos os atores que já interpretaram o Príncipe dos Ladrões na TV ou no cinema, em filmes, em séries, com exceção de desenhos animados, animações. Mas antes de entrar na lista, eu quero te fazer um convite. No primeiro vídeo que você assiste dessa lista, eu vou deixar um card aqui em cima pra você com a playlist completa até o momento dos vídeos que eu já fiz. Assim, você vai poder conhecer os outros vídeos onde eu falei sobre outros personagens e sobre todos os atores que já interpretaram tal personagem. E pra gente começar bem esse vídeo, meu filho, eu quero pedir pra que você dê uma flechada no botãozinho de curtir que tem bem aqui embaixo. Você fazendo isso vai ajudar muito a mim, o canal, pra que a gente possa crescer e continuar divulgando trabalhos interessantes como esse. E se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho vermelho que tem aí de inscrever-se. E ao lado dele tem esse sino. Aí você clica nesse botão também pra que você possa ser informado dos próximos lançamentos aqui do canal. E sabe o que é o mais sensacional de tudo isso, meu filho? É de graça. Olha que maravilha, que palavra bonita de grátis. Mas como em todos os outros vídeos que eu já fiz nesse formato, eu faço aquele breve resumo sobre a história do personagem. Porque muita gente que assiste pode não conhecer, pode não saber a origem, pode não saber de onde veio o personagem. Então, vou fazer aqui um breve resumo falando qual a origem de Rob Yurt pra que depois a gente possa entrar com dois pés na lista dos atores. Me diz aqui uma coisa. Você, por um acaso, sabe quem foi que criou Rob Yurt? Qual foi o autor que escreveu a primeira história, começou o primeiro livro, que produziu a primeira revista, quadrinhos, primeiro conto, qualquer coisa. Você sabe? Não? Pois sabe que antes de eu fazer essa pesquisa, meu filho, eu não fazia a menor ideia sobre a origem do personagem. Eu achava que Rob Yurt era um personagem criado por alguém assim como o Zorro, que teria saído dos livros, dos contos, das revistas, dos padrinhos e do mar do mundo. E até de certa nota foi, né? Mas bem antes disso tudo acontecer, não se tem a certeza se Rob Yurt de fato existiu ou não. Se foi uma lenda ou um caso curioso de alguém usando um arco, uma flecha e uma folga deixou cair algumas coisas roubadas e que acabou caindo dos pobres e criou-se então a lenda. E isso não se tinha ideia ainda. A história mais famosa repassada a respeito de Rob Yurt conta sobre um homem chamado Robert Loxley, que teria vivido no século XII, nos tempos do rei Ricardo Coração de Leão, das grandes cruzadas, e que após servir ao rei, na volta para casa, ele encontrou seu feudo todo destruído, com leis absurdas, altas cobranças de impostos e a proibição de caça como sustento para os mais pobres. Isso obrigaria então a população a comprar comida e pagar mais impostos. Mas de onde tiraram os impostos se eles não tinham como sobreviver direito? Robert, então, não aceitando as novas leis, é declarado como um fora da lei. Ele acaba fugindo para a floresta de Sherwood e aproveitando o seu conhecimento adquirido nas cruzadas, ele acaba se unindo a um grupo de foras da lei que estavam também se escondendo na floresta para fugir das cobranças absurdas impostas sobre o povo. Assim, ele inicia então um combate à tirania da nobeza, roubando dos ricos e dando aos pobres, ficando assim mortalizado pelo povo como o príncipe dos ladrões. Tendo ou não existido como conhecemos, Robin Hood é para muitos um dos maiores galantes da Terra. E isso se dá em grande parte a contos escritos, como por exemplo, de Robert Pyle, que além de uma história parecida com essa que eu acabei de contar, ele criou uma outra história ricamente abastecida de cantigas e baladas da época que nos mostrava bastante como eram os costumes daquele povo. O fato é que se ele existiu mesmo, ele teria vivido no século XIII, provavelmente entre 1250 e 1300, já que uma das primeiras referências a ele estaria no poema de um épico Pius Plum, de William Langley, datado de 1377. E existem coados que sugerem que as histórias que compõem a lenda já circulavam pelos campos e pelo povo em meadas de 1310. De acordo com investigações de Joseph Hunter, em 1852, Robert Hood tornou-se fugitivo por ter ajudado o conde de Lancaster, que se rebelara com a cobrança abusiva de impostos do príncipe João, que por sua vez usurpara o trono de seu irmão, Ricardo Coração de Leão, que teria desaparecido em um cruzado. O fato é que, em todos os casos, em todas as histórias, o herói acaba escolhendo a vida na floresta depois de ter sido injustiçada. A história não foi escrita, ilustrada, encenada e filmada várias vezes, em vários formatos diferentes, em filmes, em séries, em livros, em quadrinhos, em desenhos. Agora, nós vamos embarcar então na lista a qual esse vídeo se propõe. Nossa lista começa em 1922 com o filme Robin Hood com Douglas Fairbanks no papel principal. O mesmo Fairbanks que fez o primeiro filme do Zorro em 1920. Na trama, após sair para as cruzadas com o carro do coração de leão, ele descobre, ao voltar para casa, que o irmão do rei tomou o trono e o banho da cidade. Assim, ele se junta alubando na floresta e luta para restaurar o trono de Ricardo. Em 1938, veio as aventuras de Robin Hood com Errol Flynn no papel principal. E até hoje, esse é considerado um dos melhores filmes de aventura de todos os tempos. E por muito tempo, serveu como maior referência visual para as filmagens. Tudo aquilo que a gente conhece, a roupinha e o carbo de África, o Dondinho Chapeuzinho, foi tudo basicamente tirado desse filme. Em 1946, o filho de Robin Hood com Cornel Wilde no papel principal. Ele conta a história de Robert de Nottingham, filho do lendário herói, procurado pela rainha que busca sua ajuda para libertar o rei, aprisionado no seu castelo pelo royal regente William Penbroke. Em 1948, Robin Hood, o príncipe dos ladrões, com John Hall, como Robin Hood. Já em 1950, tivemos o cavaleiro de Sherwood como John Dedrick no papel de Robin Hood. Robin Hood, o justiceiro, em 1951, trazia Richard Todd no papel de Robin Hood, produção extra que foi lançada pelos estudos do Aldisberg. Em 1954, Robin Hood, o justiceiro da floresta, com Don Taylor como Robin Hood. Robin Hood ou invencível. De 1960, aqui com a volta de Richard Greene como Robin Hood na luta contra o xerife de Nottingham. Na volta, porque mais pra frente você vai ver que Greene já tinha feito Robin Hood em uma série. Em 1962, o triunfo de Robin Hood, um filme italiano que trazia John Burnett como Robin Hood na luta ao lado de Ricardo Coração de Leão. Em 1967, o desafio para Robin Hood com Barry Ingham como Robin Hood que luta para provar sua inocência em um assassinato e poder pegar suas terras de volta. Robin Hood, o Trapalhão da Floresta de 1973, trazia então os futuros Trapalhões, Renato Aragão e o Dedé Santana na história e Mário Cardoso fazia o papel de Robin Hood. Em 1976, Robin e Mary, dirigido por Richard Lester, trazia Sean Connery no papel de Robin Hood. Esse filme mostrava um Robin Hood já meio idoso voltando para a casa das cruzadas após 20 anos e ele encontra a sua amada num convento. Ao tentar resgatá-la, ele acaba batendo de frente com o xerife de norte. agora a gente dá um salto gigantesco na produção de filmes. Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões de 1991 com Kevin Costner. Esse eu tenho certeza que você conhece, que você se lembra, até porque por muito tempo ele foi o filme mais hipônico do personagem. Trazia Sean Connery no papel de Ricardo Coração do Leão. Ainda em 1991, outro filme foi produzido, Robin Hood, o Herói dos Ladrões, com Patrick Bergen. Em 1993, a gente teve A Louca, Louca História de Robin Hood, dirigida por Mel Brooks e trazia Carrie Elves como Robin Hood. Era uma comédia que satirizava muito o seu antecessor, Robin Hood, Príncipe dos Ladrões. Em 1992, com O Mistério de Robin Hood com Os Trapalhões, trazia Didi como Robin Hood moderno e apaixonado pela Xuxa. Além da Floresta de Sherwood, de 2009, trazia Robin Dunn como Robin Hood. Em 2010, tivemos Robin Hood, dirigido aqui por Ridley Scott, com Russell Crowe no papel título. E esse eu tenho certeza que você assistiu. Esse teria sido também o último filme produzido do Herói até então. Ridley Scott chegou a dizer uma vez que cogitava fazer uma sequência desse filme, talvez até mais do que isso, criar, na verdade, uma franquia. só que, infelizmente, isso nunca passou de conversa. Paralelo ao cinema, Robin também teve sua passagem na TV em séries como As Aventuras de Robin Hood de 1955. Ela teve cinco temporadas que trazia Richard Greene como Robin Hood Quando as Coisas Estavam Podres de 1975. Era uma outra paródia e que também foi dirigida por Mel Brooks sobre a vida de Robin Hood que trazia Dick Goethe no papel principal. Teve apenas uma temporada e passou na ABC. Já em 1984, Robin de Sherwood teve três temporadas e, produzida pela HTV, tinha então Michael Pryant como Robin de Locksley. Já em 1997, foi a vez da TNT produzir As Novas Aventuras de Robin Hood. Seguiu uma vez parecida com outras séries da época, como por exemplo Shanna e o Hercos. Ela durou aí quatro temporadas e teve curiosamente dois atores interpretando Robin Hood. Na primeira e segunda temporada era o Matthew Correta e na terceira e na quarta John Bradley. Em 2006, foi a vez da BBC trazer Robin Hood. Teve três temporadas e trazia Jonas Armstrong como Robin Hood. E em 2014, foi a vez de Robin Hood aparecer na série Once Upon a Time produzida pela ABC e foi interpretada por Sean Maguire que depois de aparecer em alguns episódios da terceira e quarta temporadas acabou se tornando um personagem regular a partir daquilo. Claro, né? Não poderia deixar de fora aqui de falar sobre o próximo filme, Robin Hood, A Origem, que será um reboot do personagem e tem sua estreia marcada pelo próximo dia 22 de novembro aqui no Brasil. Se juntando então a essa lista de atores que interpretaram o personagem desse filme, a gente vai ter Sharon Aguirre, que foi o inglês mal falado porque isso não é complicado muito dizer. Para quem não sabe quem é o ator, ele ficou muito conhecido por interpretar o Eggman no filme Kingsman, O Circo de Ouro. Nesse novo filme com participação de Jamie Foxx, que será a primeira adaptação do personagem para os temas desde 2010. A ideia é que se tiver uma boa receptividade que seja aí sim criada uma nova franquia para esse personagem que vemos convenhamos merece. Mas e aí? Você curtiu essa listinha? Diz para mim aí, além daquelas busqueristas que você conhece, teve mais algum filme dessa lista que eu te falei que você já conhecia, que você já assistiu, quer sugerir algum personagem para que eu possa trazer nessa lista? Fica à vontade, é só deixar nos comentários aí, dizendo qual personagem você queria que eu fizesse uma lista e eu vou ter o maior prazer, meu filho, de pesquisar tudo para trazer para você aqui. Eu vou ficando então por aqui, meu filho. Quero agradecer a você que esteve comigo até o presente momento. Muito obrigado. Um grande abraço. Fui!